No nosso episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês, aqui com o Renan, que está aqui com a gente hoje, sobre um dos maiores desafios que os nossos seguidores, nossos alunos compartilham comigo nas nossas enquetes no Telegram, nas enquetes do Instagram. Eu lancei nesses últimos dias uma enquete, Renan, com os nossos alunos, sobre os desafios da consultoria. Qual é a maior dificuldade em relação a esse trabalho? Por que alguns têm o desejo de começar, mas ainda não deram esse passo tão importante na carreira? Eu coloquei algumas opções, insegurança, falta de preparo, dúvidas sobre como realizar o processo e o medo da abordagem, de lidar com o cliente. E por incrível que pareça, a maior resposta, que teve mais resultados, foi a dificuldade de receber um não do cliente. Então muitas vezes o consultor não vai fazer uma abordagem, porque ele já tem na cabeça dele o medo de levar um não. E aí esse não, que é tão temido, faz com que esse profissional não dê esse passo. Ele nem chegue a ir até o cliente abordar. E aí, Renan, como que a gente lida com o não? Esse é um tema muito importante, um tema bem relevante que o pessoal trouxe. Quando você fala que eles existem antes de tentar, eles existem antes de fracassar. Nem deu certo, nem deu errado ainda, já estou chutando o pau da barraca, já estou desistindo de tudo. Então esse é um tema muito importante para a gente trabalhar. A palavra não é uma palavra que não tem representação linguística. O que você quer dizer com isso, Renan? Se você pensar agora no não, não vem nada na tua cabeça, ela não tem uma imagem. Se eu te pedir para você pensar, por exemplo, num cavalo, você consegue pensar num cavalo. Porque essa imagem, ela tem uma representação linguística. Agora a palavra não, ela não tem essa representação. Então o não, ele está muito ligado com sensações, sentimentos, experiências que nós tivemos ao torno da vida. Em torno de toda a nossa experiência. E aí a gente traz um peso com essa palavra que ele se manifesta independente da situação e a gente acaba desencadeando alguns processos internos. Então trabalhando daquela forma mais científica da gente falar, né? Então o não está muito ligado com os nossos sentimentos, com as nossas sensações e o que a gente atribui a essa palavra. Então ela não tem poder nenhum a não ser esse que a gente atribui. Porque o não para mim, ele tem um resultado diferente do que o não tem para você. E eu acho que não é só falando do universo da consultoria, eu acho que é falando num todo. Eu acredito que pela minha experiência, pelas equipes de vendas que eu já treinei, empresas de pequeno, grande porte no Brasil inteiro, vejo que a maior dificuldade de muitos vendedores, de muitos empresários, de muitos profissionais, é em vencer esse não. Só que esse não, para cada pessoa, tem uma representação diferente. Então o primeiro passo para a gente identificar e começar a aprender a lidar com esse não, é descobrir o que esse não significa para mim. Porque para algumas pessoas o não significa medo. Para algumas frustração, para outras rejeição, para outras insegurança. Então para cada pessoa esse não vai ter uma representação. Então o primeiro passo para lidar com o não é, o que o não representa para mim? Se eu obter um não hoje na minha vida, o que isso vai me trazer? O que eu vou sentir com isso? Acho que essa é a primeira coisa que você tem que começar a pensar. É porque a gente, quando pensa no não, a gente realmente pensa nas experiências anteriores. O não que eu recebi de um pai, o não que eu recebi de um chefe, o não lá da infância que me marcou. E aí todo não traz os primeiros nãos da vida à tona. Então a gente acha que vai ter a mesma sensação, a mesma frustração de algo que veio de trás. E como que a gente faz para a gente entender esse não e falar, ok, vou enfrentar esse não mesmo assim? Porque senão a gente fica num paradigma, a gente trava, né? E aí, como que eu continuo? Como que eu enfrento isso? Porque para eu entrar dentro da cozinha do meu cliente, eu tenho que conseguir o sim dele, né? Só que enquanto eu achar que eu vou ter esse não e eu não ir em busca desse sim, eu estou travado na carreira. Como que eu faço para destravar, Renan? Porque se eu estou com medo disso, eu tenho que enfrentar. Como que eu faço? Primeiro passo é o seguinte. Eu identifiquei o que o não representa para mim. Então vamos supor aqui que nessa história que nós estamos contando, o não representa a insegurança. Então eu me sinto inseguro e eu acho que o que a gente vai falar não para mim porque eu não estou preparado. Então essa insegurança está ligada à minha preparação. Então quanto mais eu me preparo, menos seguro eu me sinto. E mais preparado eu me sinto para conseguir o sim do meu cliente. Então o primeiro passo é identificar. Pesquisas americanas com crianças de até 7 anos de idade reportaram que essas crianças escutam em média 10 mil vezes a palavra não. Não faça isso, não corre, não pula, não mexe com isso, não faz aquilo. Então a cada 10 negativas, você consegue tirar um sim. Então desde criança a nossa autoestima é lesada e claro que inconscientemente os pais não sabem disso. Então esse não para lá, não para cá, isso vai ferindo a nossa autoestima. E cada pessoa lhe dá de uma forma diferente. São irmãos gêmeos às vezes, mas pensam de formas diferentes. Porque lidam diferentes com essa situação. Então a gente já tem essa barreira para enfrentar logo na infância. E depois a gente tem que ficar buscando a aprovação dos grupos sociais. Os grupos da escola, os grupos da adolescência, grupo do trabalho, grupo da faculdade. Então a gente está o tempo todo buscando essa aprovação e fugir desse não. Então é um trabalho muito grande que nós temos que fazer. E aí, qual que é o passo que nós temos que trabalhar? É a nossa autoestima. Porque é como eu me sinto em relação a mim mesmo. Que é diferente da autoimagem, que é como eu me vejo. Então autoestima é como eu me estimo. O que eu sinto em relação a mim mesmo. Então quando eu trabalho mais a minha autoestima, eu me sinto mais seguro, mais empoderado, mais encorajado para conseguir dar os próximos passos. Então a primeira coisa é identificar o que esse não me representa. E o segundo é trabalhar a minha autoestima para que eu me dote dessas competências, que eu me revista e consiga vencer e transparecer essas barreiras do não. E eu acho que o importante também, além de eu me autoconhecer, é eu ir até o cliente. Eu me testar também. Não só me autoconhecer, mas testar. Viver essa experiência. Me permitir saber como é. Eu acho que a gente não pode se precipitar antes de tentar já achar que o não está ali decretado e que eu não posso reverter isso. Até porque durante uma abordagem, o principal objetivo é só divulgação, é fazer o cliente conhecer. O consultor tem muito na cabeça de que se ele abordou um cliente, automaticamente ele tem que fechar um contrato. Falei que o cliente tem que receber um sim. Não é assim que funciona. A abordagem de clientes é para gerar esse relacionamento. O cliente te conhecer, saber que você existe em primeiro lugar. Exatamente. Que você desenvolve esse trabalho na sua região. E a partir desse relacionamento, a gente vai semeando para conseguir esse sim lá na frente. Então eu acho que é tirar também da cabeça esses preconceitos de que eu tenho que falar com o cliente e tenho que conseguir um sim automaticamente. Isso pode vir depois. Quando você começa a lidar com o não e aprende isso, como eu falei, identificou o que esse não te remete. Depois você trabalhou a sua autoestima interna, se revestiu, se melhorou, se autoconheceu, se trabalhou, você está pronto para encarar o mundo lá fora. Você vai se preparando. E aí a primeira coisa é a seguinte, você não vai ter um sim novo de cara. Para chegar no sim, você vai ter uma 5, 6, 7, 8, 9 vezes a palavra não. Só que aquele não, não é para você. Talvez é para o produto, para o serviço que você está oferecendo. Você sai de carro, para no semáforo, vem uma pessoa com folheto de um apartamento. Você não está interessado naquilo. Ele sabe que, mas ele está trabalhando ali das médias. A cada 10, 15 pessoas, uma pessoa dali vai ligar para lá para saber com o corretor. Então ele já está trabalhando na cabeça dele que ele tem que abordar algumas pessoas para conseguir chegar no sim. Até as crianças hoje em dia já estão mais espertas. Ela começa mais ou menos assim, mãe, eu posso ir na casa do vizinho? Não. Eu posso ver Netflix? Não. Eu posso brincar com o boneco? Não. Posso pegar o biscoito? Ah, biscoito pode. Então ele já sabe que ele precisa chegar em 3, 4 negativas para conseguir o sim. Então ele já mexe com tudo já para buscar o sim dele. Então, de vias de regra é, tire esse sim, esse não de dentro de você. Não fique pensando que isso é algo que a pessoa está falando para você porque ela não gosta, que ela não vai com a tua cara. Tire esse vitimismo de dentro de você. Encara isso como parte do processo que você tem que buscar o teu resultado. Eu já perdi muitas oportunidades na minha vida por medo da palavra não. Eu deixei de tentar, eu deixei de me encorajar, eu deixei de encarar oportunidades porque eu fiquei pensando o que poderia acontecer. E na maioria das vezes, as coisas que você se preocupa nunca acontecem. Já parou para pensar sobre isso? Você fica se preocupando, que preocupação é preocupar. Eu fico me preocupando com um monte de coisa que no final não acontece. Fico criando um monte de fantasias coletivas na minha cabeça, ou seja, criando vários cenários de coisas que não vão acontecer. E aí a coisa realmente não acontece porque eu não vou, eu não consigo entrar em ação. Então esquece esse não. Pare de justificar a falta de atitude com medo de tomar não. Você tem que ir para cima, você tem que se encorajar. Nada acontece na sua vida sem a sua participação. Você está lá vendo tudo acontecer. Então você precisa agir. Você precisa tomar uma ação em relação a isso. Então como que eu aprendo a lidar com o não? entendendo que o não não é para mim. O não é para aquele processo, aquela oferta, aquele pedido que eu estou fazendo naquele momento. E encarando que cada vez que eu estou tomando o não, eu estou mais próximo do meu sim. Beleza? Se eu já sei que a cada cinco não que eu tomo, eu tomo um sim. Então eu tomei o terceiro não? Beleza, estou cada vez mais perto. Tomei o quarto não? O quinto não? Opa, agora estou pegando o meu sim. E é isso. Nós temos que buscar sempre o nosso sim. E o nosso sim, para que ele aconteça, nós temos que nos permitir. Temos que entrar em ação. Exatamente. Eu acho que entendendo isso, fica mais claro na nossa cabeça que o não, ele faz parte do processo. E tem muita gente que se sabota por causa disso. Sabe? Ela começa a inventar desculpa, ela criou essa crença na cabeça dela, então tudo não vai dar certo, ninguém me ajuda, não vai com o não vou conseguir, não, porque para mim é muito difícil. E começa, e começa, e começa a contar aquele monte de histórias. E no final das contas, nós somos pessoas que vivemos de histórias. Das histórias que nós contamos, ou das histórias que nós criamos. tem pessoas que vão ser excelentes contadoras de histórias. Não, para mim nada deu certo, não, eu não conseguia, eu não podia, toda hora é uma desculpa. E tem aquela que não, olha, eu fui para cima, eu consegui, olha, não, ele é muito, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, olha, não, ela começou assim, ela chegou lá, e as pessoas contam a história dela. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Enquanto esse não, essa palavrinha com três letras, vai travar a tua vida. É uma questão de permissão. E tem pessoas que estão usando isso como um letra também, para não sair do lugar. Porque é cômodo também, né? Zona de conforto é boa, né? Ah, eu vou ter que ir lá conversar com o cliente, aí eu vou lá querer divulgar meu trabalho, aí eu vou querer ir lá fazer isso aí, ah, não, então como é? Não, então, quer uma zona de conforto que não existe. O mundo está nos desafiando cada vez mais, e o mundo não vai parar para você se preparar. O mundo não vai parar para falar assim, agora vai, ela que é a tua vez. Não, você tem que estar se preparando o tempo todo. Então, como lidar com o não? Começando a falar o sim para você mesmo. Comece falando o sim para você mesmo. Acorde amanhã falando o sim para você mesmo. Hoje é meu sim. Hoje eu vou fazer as coisas darem certo. Pô, até quando? Até quando? Até quando você vai usar isso como desculpa também? Até quando não vai ficar sendo uma justificativa? Então, se permita falar sim para você hoje, e fazer a diferença. Isso aqui não é discurso motivacional, não. Isso aqui é para ativar, realmente para mudar a tua mentalidade. Se você não acredita que você vai receber o sim, né? Se você mesmo não acredita no seu sim... Como é que o outro vai acreditar? Isso é uma loucura. Se você não acredita em você, como é que o outro vai acreditar? Então, quando você começa a falar sim para você mesmo, você está forçando o mundo em todo a dizer sim para você. Pera aí, se eu acredito, as pessoas lá fora também vão acreditar em mim. Agora tudo passa a conspirar ao meu favor. Então, se tem uma decisão que você... Vou falar até olhando aqui bem para a tela do vídeo, para quem está no YouTube. Se tem uma decisão que você tem que tomar para você, é escolher dizer sim para você todos os dias. Sabe? Se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, e falar sim para você todos os dias. Cuidado com as muletas que você está criando para a tua vida. Cuidado com essa palavrinha de três letras, que é tão pequenininha e tem um poder tão grande, desde que você dê poder para ela. Cuidado. É isso. Eu acho que o não faz parte do processo. A gente tem que entender que a gente vai levar nãos na vida, até porque a gente fala muito não para as pessoas também. Quantos não você fala? Você fala não para o cara do semáforo, você fala não para os seus filhos, você fala não para alguém que te oferece alguma coisa, para a pessoa que te liga te vendendo coisa, você fala não. Aí na hora que você vai receber o não, você tem que saber lidar com ele também. O não faz parte da vida. A gente vai receber sim, vai receber não. O importante é saber como lidar com ele. Entender que ele faz parte do processo, que eu vou abordar clientes que vão me dizer sim, que eu vou abordar clientes que vão me dizer não. E está tudo bem. O importante é continuar divulgando o meu trabalho até que o sim chegue e você consiga tocar a sua carreira como consultor. Não coloque um peso no não maior do que ele tem. Não é não. Basta você correr aí atrás do seu sim. E tem uma frase do Sartre que ele fala mais ou menos o seguinte. Não é o que a vida faz comigo. É o que eu faço com o que a vida fez comigo. Então aquele limão você pode transformar em uma limonada. Vender essa limonada e ter muita lucratividade com isso. Ou seja, de uma situação ruim, tirar bons proveitos. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Eu espero que nesse podcast de hoje você tenha tido algum aprendizado aí. E como é que eu faço para falar desse aprendizado? Você pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Pode dar um curtir. Pode tirar um print aqui da tela que você está ouvindo esse podcast do Spotify e marcar a gente lá no Instagram para a gente saber que está dando certo. Que está valendo a pena fazer esse podcast para você. Porque o intuito desse podcast é levar você para um próximo nível. Mas você precisa confiar nesse processo junto com a gente. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigada por estar com a gente nesse podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está no YouTube. Deixa sua curtida. Clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês aqui. e a gente te espera no próximo episódio. Até lá. Até a próxima.